Porque, tipo, eu imagino você, tipo, ter que correr atrás pra comprovar um bagulho e aí você comprova, falando, aí, eu tava certo, filha da puta. O que que esse cara fala, tá ligado? Fico pensando, ele fala, eureka. Daí que vem mesmo. Exatamente. Porque ele não pode falar, filha da puta, tava certo. Pode falar, pode falar. Ah, daí ele deve falar. Mas o eureka é mais ou menos isso. Caramba, era isso, então, eureka. Ah, e o Kipton, do jeito que ele é, ele deve ter falado algo parecido, viu? Porque imagina só, mano, todo mundo desacreditando de você, cara, e você não, gente. Pelo amor de Deus, vamos pegar isso. E no caso dele, eles desacreditaram durante anos. Porque ele tentou, durante décadas, construir os negócios lá e não dava um verbo pra ele. O dia que dera, ele construiu e comprovou, cara. É muito louco. E aí você gasta, porra, milhões, milhões pra comprovar isso. E não é, tipo, um negócio, tá, e aí, pra onde vai? Não, a ciência avança como um todo. A gente precisa procurar essas respostas, né? Não tem jeito. Mas eu imagino, realmente, deve ser um pesadelo você conseguir, você levar uma década, duas, às vezes, pra, não, a gente precisa construir, gente. A gente precisa comprovar como, a gente precisa entender como o universo funciona. É, e você aí, o babaca que fica reclamando do James Webb, é graças a ele que a gente vai ter o 7G, o 6G, não é? O 7G? Não, cara, o James Webb, então, isso aí que vocês estão falando, cara, é um negócio muito importante. Aí, ó, tá vendo? É, é, é o lance, não, é, é, isso aí é sério, cara. Porque, assim, é o lance da ciência aplicada com a ciência pura. Então, é, você fala assim, ah, por que o pessoal não conhece? Porque não tem aplicação? Porque quando tem aplicação, você conhece. A gente faz duas, duas coisas bem legais. Quanto que você pagou na sua vida pra usar o GPS? Você usa o GPS? Eu uso. Você já pagou algum dia? Não. Ué, como que você tem esse serviço de graça? Você nunca parou pra pensar, cara? O satélite tá lá, mandando o sinal pra você, e aí? Então, isso aí, nasceu de uma ciência puríssima, e hoje tá aí no seu celular, e você não paga nada. Você paga, as empresas pagam um pequeno royalty pro GPS. E outra coisa, o GPS é uma, é tipo uma, ele não é o serviço do mundo todo. Porque tem o serviço russo que chama GLONASS. Ah, sério? É o concorrente? É o concorrente. Tem o serviço chinês. Eu não vou fazer a menor ideia. GPS é o serviço que a gente usa aqui, que é americano. Mas você vai lá na Rússia, é o GLONASS. Se você vai na China, na China tem o dela. A China tem o GPS dela, o BENDU. BENDU. Que isso, irmão? Que porra é essa? Que que é isso, mano? Foi a mesma coisa quando eu descobri que chicletes é a marca, mano. Não é a goma de maçã. Exatamente. E que tem borracha literalmente no chiclete, tá? GPS é a marca. Mas sabe o que eu acho mais bizarro disso tudo que você falou agora? Agora, que volta naquilo que a gente tava falando, não só da ignorância, mas como a religião e tal. A gente nunca se questionou do GPS. Exato. Então a gente ia automaticamente pra usar. A gente só usa. E eu nem lembro como isso entrou na minha vida. Eita. É natural, né? Foi. Mas é uma aplicação. Eu lembro. Por exemplo, você fala assim, pô, e o Einstein, cara? Cara, aqui ó, o elevador aqui. Quantas vezes você já pôs a mão pra porta num... Ah, não, peraí. Você põe a mão. Sabe o que que é isso? Teoria. A teoria é que o Einstein ganhou o Nobel. Efeito fotoelétrico da luz. Você tá cortando ali o feixe e a porta volta sempre. Caralho, o cara ganhou o Nobel pelo elevador. É isso, cara. É isso. Quantas pessoas deixaram de ser esmagadas. Esmagadas pelo Einstein. Seu ingrato. É, o lance é esse, cara. É que a aplicação é a que chama a atenção. Que foda. Aí você tá falando do James Webb, né? O James Webb e o espelho dele são 18 segmentos. Pros caras alinharem aquilo ali, eles usaram um laser altamente preciso. Aí você fala, ah, grande coisa. Grande coisa é nada. Antes do James Webb ser lançado, esse laser já tava sendo usado em consultórios no mundo todo pra poder detectar problema na visão das pessoas muito mais rápido, com muito mais precisão e tudo. Então, assim, isso a gente chama do spin-off. É o spin-off da indústria espacial. Tem muita coisa. A NASA, todo ano, ela solta um relatório, cara, gigantesco, de spin-offs, de coisas que eles estão fazendo, que é pura pra caramba. É coisa pura. Só que tem a aplicação. Então, o que falta é ligar a aplicação. Na hora que você liga a aplicação pra pessoa, você chama, atrai a pessoa. Entendeu? Se você ficar com que fala, ah, não, porque é a teoria da relatividade, as equações de campo, derivada, tal. Cara, o cara já foi embora. Agora você fala, sabe por que isso que é importante, cara? Porque é isso aqui que vai fazer a porta do elevador não descer pra sua mão. Isso. E se você tem um bracinho hoje pra digitar merda da ciência na internet, você faz o doente, cara. Exatamente. Agradece aquele velhinho com cara de dodói com a língua pra fora. Pô, mas é muito melhor quando você consegue colocar uma conversa que, na minha cabeça, seria muito cabeçuda, tá ligado? Um bagulho muito, porra, mano, espaço, não entendo nada. E aí você consegue trazer pra coisa do cotidiano, um diálogo assim. Mas é isso que falta um pouco, cara. É isso que falta um pouco, entendeu? O pessoal tentar fazer essa aproximação, né? Isso aí é importante, porque eu sei, cara, que a pessoa vai se ligar na aplicação, cara. Não adianta eu ficar aqui falando e tal. Por exemplo, o sensor que tá aí no seu celular, que você tira a foto do Insta aí, ele foi desenvolvido na astronomia. O CCD, ele foi desenvolvido pra ser colocado em telescópios pra fotografar o universo. E aí a miniaturização disso permitiu que o pessoal... Opa, agora nós temos o que a gente precisava pra meter no celular. Então tá aí por conta disso. Viu? Tiktoker, viu? É isso aí. Instagramer, digital inflame, blogueiro. É isso, viu? Meu Deus do céu. Olha onde foi parar a minha tecnologia. Então essas coisas é... Você chamar a aplicação, cara, é muito importante, entendeu? Que foda, cara. Pra trazer isso pro cotidiano. Porque não adianta... Ah, porque não sei o quê, porque a galáxia tá a 13, a outra não sei o quê. Cara, tá beleza. Isso aí pra ciência pura é super importante. Vão ter muitas coisas que nós vamos descobrir. Mas eu, no caso, eu entendo. Tem gente que não curte esse papo, não, entendeu? Só da ciência pura? Não, esse papo de... Não, cara, não precisa sair mostrando a aplicação, não. Eu falo, não, cara, precisa. Porque a aplicação é que chama... Ah, sim. Atrai o público, entendeu? Lógico. E se na escola o professor mostrasse isso, talvez a criança não... Porque chega um momento que a criança se afasta da ciência. É o que você falou, lá começa a ficar chato, cara. Exato, cara. Pô, não sei o quê, entendeu? Na época que eu estudava, até quando o professor vinha explicar fotógrafo, fotossíntese, esses bagulhos... Sempre foi chato. Pô, mano, é muito chato. História, cara, história. Eu nunca aprendi muito sobre história do mundo em geral, porque os professores, eles eram muito... Não sei, didático não é a palavra certa, mas era muito cabeção, tá ligado? Era um bagulho que eu cansava. E aí você falando agora com essas aplicações no nosso cotidiano, a gente consegue entender a importância da pessoa, o lance, como ele revolucionou várias outras tecnologias que a gente vai ter na nossa vida e foi facilitando, tá ligado? E aí você pega, vamos pegar o GPS, né? Aí uma pessoa que tá assistindo a gente pode começar a pesquisar. Ela vai descobrir que pro satélite ficar orbitando a Terra durante anos e anos, ele precisa fazer correções que vêm de acordo com a relatividade. Então o Einstein, graças ao que o Einstein desenvolveu lá, é que a gente consegue ter o satélite de GPS aqui, que você tá usando no seu celular, e que você não paga um centavo pra isso, e é natural. Você sai daqui, pô, pra onde que eu vou? Pimba. Entendeu? Aí, ó, toma no cu. Aí hoje a gente vai nas lojinhas aí, tá só a foto do Einstein com a linguinha pra fora. Não, eu acho legal também ele ter virado uma figura. Não, sim. Mas eu não sabia desse importante, entendeu? Então, mas aí pelo menos pra alguns vai servir de introdução. Quem é esse mano aí? Da linguinha. É, daqui a pouco o cara tá trabalhando com astrofísica também, por causa da camiseta. Tem que dar, é o que o Cauê falou, né? Tem que dar um clique, né? Tem que dar um clique. Então em cada pessoa pode dar uma coisa. Eu vi esses dias um negócio que eu achei mágico. Eu também, é da hora porque é um assunto tão complexo, que se você, assim como eu, tá começando a se interessar, você tem um universo, até com perdão no trocadinho, mas você tem um universo de coisas pra aprender. E mesmo os conceitos que eu acho que eu já assimilei, eu ainda quebra a cara. A ideia, imagina, já tava super curioso sobre ciência e não fazia a menor ideia que o GPS tinha concorrentes no mundo. No mundo. Então aí é legal porque é um aprendizado diário, né?